Shhh E vamos de... Meu deus. Ah, já saí lá atrás. Que lindinha essa skin. Nossa. Vai fechar bem na hora. Ah, já saí lá atrás. Ai, não acertou. Que pena. Tô em segundo, caralho. Só quero ganhar uma partidinha. Desgraçado. Desgraçado. Puceta. Que ódio. O terceiro. Não tá ganhando. Mano, eu não sei nem de tá barmaid. Real. O que eu quero com ímã? Na real que eu vou... Não vou ganhar não. Eu odeio essa parede aqui. Chegou a vir pra cá? Nem eu sei. Nossa, travando demais. Vamos lá. Ai, meu deus. Cadê a barmaid? Volta com o escudo. Corre homem, corre. Corre homem, corre. Corre homem, corre. vai, segundo lugar tá ótimo. Primeira partida. Tá ótimo segundo lugar. Nossa, eu nem vi a barmaid. Real. Não vi ela. E vamos ler. Já comecei a desvantagem aqui atrás. Já comecei a desvantagem aqui atrás. Um... Não vi, porém! Não vi. Não vi. Não vi. Não vi. Não vi. Não vi. Não vi mais. Já o que é? Basta Vamos lá. 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 Não. Vamos lá. 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 Vamos lá.